Até eu mesmo, e você vai entender Posso brincar de descobrir que você vem, não vem Posso contar meus pesadelos, e até minhas coisas fúteis Posso tirar a tua roupa, posso fazer o que eu quiser Posso perder o juízo, mas com você eu tô tranquilo Agora o que vamos fazer, eu também não sei Não sei, afinal